E aí pessoal, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e o WhatsApp não para de atualizar e trazer novidades e dessa vez ele trouxe um recurso muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar dessa super novidade que chegou no WhatsApp e vai ajudar você bastante aí quando alguém te mandar alguma foto aí dizendo que essa foto é dela ou não é um recurso bastante interessante que eu tenho certeza que você vai gostar então já deixa o like aí já para fortalecer o canal e vem comigo conhecer qual é essa super novidade que chegou aí no WhatsApp Então vamos lá pessoal, conhecer esse novo recurso que chegou no WhatsApp mas antes pessoal, só lembrando que esse recurso chega primeiro aí para quem é testador beta do WhatsApp e depois em seguida o WhatsApp vai disponibilizando aí para o usuário final se você quer receber essas novidades que vão chegando primeiro no WhatsApp torne-se um testador beta do WhatsApp vou estar disponibilizando aí o link aí embaixo na descrição do vídeo de um vídeo onde eu ensino o passo a passo para você se tornar um testador beta do WhatsApp mesmo que estamos cheios, você vai conseguir se tornar um testador beta do WhatsApp aí sim você vai recebendo primeiro as novidades que vão chegando no WhatsApp, tá bom? dependendo também da data que você estiver assistindo esse vídeo vai lá na Play Store lá e verifica se tem uma atualização do WhatsApp disponível para você se tiver uma atualização você vai lá e atualiza, tá? eu vou abrir o WhatsApp aqui diretamente num grupo aqui onde eu já recebi duas imagens aqui essa novidade é o seguinte, quando você recebe uma foto, a pessoa manda uma foto para você agora dá para você pesquisar, tá? para você saber mais ou menos se essa foto foi tirada dela mesmo, do celular dela ou se ela pegou essa foto da internet, tá? por exemplo, essa foto que eu recebi aqui eu tirei de um outro celular realmente e foi do controle, eu mesmo que tirei da câmera do celular, tá? vou clicar aqui nos três pontinhos assim que a gente abre a câmera e aparece essa opção aqui, ó, pesquisa na internet vou clicar aqui, vai aparecer assim, pesquisar, tá? e você será direcionado para o Google e aqui ele vai mostrar várias imagens semelhantes àquela, né? que a pessoa te mandou, você arrastando aqui para baixo aqui, ó como é um controle que eu tirei, né? uma foto de um controle, ele vai dizer aqui que vários controles semelhantes a esse aí, tá? beleza? vou voltar aqui, ó, e vou mostrar para vocês essa imagem aqui eu enviei do outro WhatsApp realmente da internet essa foto aqui dessa casa aqui, ó eu vou abrir ela aqui, ó e vou clicar aqui nos três pontinhos e vou vir aqui em pesquisar na internet vou vir aqui novamente pesquisar e ele vai pesquisar aqui na internet e vai me mostrar que realmente essa foto foi tirada da internet essa mesma foto aqui, ó tá vendo aí, pessoal? essa foto é da internet aí deixa aí nos comentários se chegou esse recurso para você e o que você achou dessa nova função aí do WhatsApp não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal não esqueça também de se inscrever e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo assim como esse aqui no canal valeu e até o próximo vídeo aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri